Olá, boa tarde. Está no ar o NIT Notícias. O Tiradentes Innovation Center sediou um evento que discutiu a Lei Geral de Proteção de Dados nas Instituições de Ensino. Acompanhe como foi a abertura do LGPD Day, que trouxe ao NIT profissionais de renome. A Universidade Tiradentes foi palco de importante evento nacional com foco na proteção de dados, o LGPD Day. O movimento de network em troca de ideias ocorreu no Tiradentes Innovation Center, justamente no período em que se comemora cinco anos de vigência da Lei de Proteção de Dados no Brasil. São dez redes formadas por 19 países, o Brasil faz parte. E um desses grupos de trabalho é um grupo de cibersegurança que é o co-realizador, junto com o semestre, junto com a Universidade Tiradentes, Tiradentes Innovation Center, deste evento que é o LGPD Day. É um dia inteiro que a gente vai falar, uma linguagem descomplicada, uma linguagem de bate-papo, muito informal, mostrando boas práticas na área da Lei Geral de Proteção de Dados. Em vigor desde 18 de setembro, a Lei Geral de Proteção de Dados regulamenta a política de proteção de dados pessoais e privacidade, realizando algumas modificações no marco civil da internet e estabelecendo novos marcos para o modo como a empresa e órgãos públicos tratam o tema. A lei, ela traz para as pessoas um direito que é fundamental, que é o direito à privacidade. Então, as pessoas precisam entender que elas são donas dos próprios dados. Não é porque, por exemplo, eu trabalho numa empresa ou eu sou um prestador de serviço e eu compartilho o meu dado ali, lógico, por conta de um contexto de trabalho, que essas organizações, elas são donas do meu dado e podem fazer o que quiser com o meu dado. A gente tinha no passado recente, as empresas coletando os nossos dados e vendendo os nossos dados para outras empresas, enfim. Isso tem que parar. A lei, ela vem para travar esse tipo de... Só que, para que isso mude, você tem uma conscientização, o povo precisa entender. Então, a partir do momento que o povo entende mais sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e os direitos dela, com relação aos próprios dados, ela vai poder exigir, ela vai poder cobrar, ela vai negar o compartilhamento do dado dela. Então, isso muda e isso traz segurança, segurança para a pessoa, segurança jurídica. A moderadora, Alana Vasconcelos, tratou de destacar a importância do evento para os colaboradores da instituição. É um evento que amplia o leque, porque além de abranger os colaboradores, para que cada vez mais a gente possa ter uma instituição que sabe se proteger com relação à exposição dos dados, mas também enquanto alunos, professores, e que esses alunos também estão se mobilizando e atuando no mundo digital e que cada vez mais precisa saber como é que a gente vive o mundo digital, mas vive de modo seguro. O LGPD Day tem a assinatura da Meta-Red TIC Brasil, organização que tem como objetivo servir de local de importantes encontros para discussões e debates. Muitas vezes a gente vai para os eventos, a gente vê os palestrantes lá e a gente vê, poxa, está muito distante da minha realidade. E aqui não, a gente quer quebrar isso de uma forma bem informal, de bate-papo, de perguntas, de network, onde as pessoas possam dizer o seguinte, eu estou nesse estágio, eu estou com essa dificuldade, qual é o próximo passo? Com um dia extenso de diálogo com os mais renomados nomes do assunto no Brasil, os colaboradores tiveram a oportunidade de sair mais capacitados e com maior segurança quando se trata de proteção de dados. O principal benefício é a segurança. Quantas pessoas hoje não sofrem de fraudes, que recebem mensagens fraudulentas, de sequestro, de bancos, e elas caem nos golpes e perdem dinheiro, e perdem a saúde, perdem a tranquilidade. Então, a partir do momento que a pessoa tem conhecimento dessas ações, ela se protege, ela se autoprotege. Então, a gente quer aqui, cada vez mais, compartilhar com as pessoas que elas precisam entender para elas se proteger. O NIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.